A gente vai agradecer a todos, a gente vai fazer o trabalho E com certeza que no final do ano eles vão subir para a primeira divisão E dar como presente para vocês também A gente vai fazer o presente para vocês, a gente vai fazer o presente para todos E a gente vai agradecer a todos A gente vai agradecer a todos Agora eu vou ajudar. Temos que agradecer a todos alleles Quem é ele? O no sé! 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 spare cheio vodahase vodahase 패sk, franagem ventena Gênske! 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 O que é isso? Obrigado. Obrigado. A maravilhoso! Ante então? Ante. 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 本日の2012年有劇メンバー負け大会をお祝いいただきまして本当に喜mannとなります。 E aí E aí E aí E aí E aí E aí